A abordagem foi na AGO 127 em Piracanjuba. Dentro do caminhão baú, várias peças de duas caminhonetes de luxo furtadas em São Paulo. Em menos de um mês, esse é o segundo caminhão abordado pela Polícia Civil e pela Polícia Rodoviária Federal, na Operação Desmantelo, que investiga a comercialização de peças de veículos furtados ou roubados em outros estados e trazidos para Goiânia. No mês passado, um caminhão foi abordado na BR-153 em Morrinhos, com peças de dois carros furtados em Minas Gerais. Trata-se de mais uma etapa na Operação Desmantelo, uma operação que visa desarticular um grupo voltado à receptação de componentes que originalmente equipavam veículos furtados ou roubados. A polícia percebeu uma mudança de tamanho dos caminhões que transportam as peças e do tipo de carro furtado ou roubado. Estes dois últimos caminhões e os outros dois, inclusive, já apreendidos este ano, são caminhões menores que transportavam veículos de luxo. Em janeiro, nós tivemos a ação de desmantelo voltada à prisão, à apreensão de caminhões que estavam carregados com veículos mais populares. Segundo a Polícia Civil, as peças das quatro caminhonetes haviam sido encomendadas por lojistas de Goiânia. Nós conseguimos identificar, através deste trabalho de investigação policial, trabalho de inteligência, as pessoas que receberiam o galpão em que essas outras peças, inclusive, foram acondicionadas e já repassadas a terceiros. Todas essas viagens com sentido a capital. Os dois caminhoneiros foram presos. Todas as peças apreendidas tinham sinais identificadores adulterados. Suprimiam alguns elementos de identificação, o próprio número do chassi, que é o mais conhecido em veículos, os componentes veiculares, motor, câmbio, as próprias etiquetas autoadesivas. Isso dificulta, de sobremaneira, o trabalho pericial. Só que aqui, no nosso laboratório de identificação, são peritos extremamente capacitados e que têm uma longa experiência nesse tipo de perícia. A operação desmantelo começou em janeiro deste ano. E de lá para cá, mais de 30 pessoas foram presas. Nove caminhões abarrotados, com centenas de peças de carros, foram apreendidos. Segundo a Polícia Civil, se trata de uma única organização criminosa, com ramificações, em Goiás e em outros estados. Nós temos um grupo que atua em São Paulo, um grupo que atua no Rio de Janeiro, com contato com as pessoas que são investigadas por organização criminosa aqui no estado de Goiás. Os receptadores, que são donos de lojas de revenda de peças, estão na mira da polícia. Alguns já foram identificados e podem ser presos.